A Ana Jóia está de regresso aos palcos depois de 5 meses ausente, em consequência de uma intervenção cirúrgica. Pronta para brindar os fãs, a cantora protagoniza o seu primeiro concerto de 2021. Bora connosco! Além de marcar o seu regresso aos palcos, este show marca também o seu primeiro concerto de 2021. Sim, meu primeiro concerto, mas não vai ser o último. Vai ser o primeiro de muitos. Neste regresso nós tínhamos uma grande preocupação, que era como é que os fãs vão reagir à nova faceta da Ana. Porque tudo bem que as músicas são as mesmas, mas tivemos de começar, como ainda estamos a começar, tivemos de começar numa coisa mais calma. Ela não pôde dançar tanto, tanto que nós modificamos todo o cenário que tem em palco para que seja uma coisa mais acolhedora, onde ela possa estar sentada, onde ela possa sentir-se à vontade e ter tudo próximo de si, mas ainda mantendo o distanciamento social com os outros integrantes da banda. As vezes me to humildo, as vezes me to, as vezes me to o cristão, Te amar é difícil, te amar é difícil Como é que você está a ver o regresso da Ana Joyce aos palcos? Olha, super agradável, com um super show, como sempre um sucesso e ela sempre animada e subvertida O show é um espetáculo, diva como sempre, olha, cinco estrelas Estava com saudades, não dava? Muitas Agora estou à espera do furo E brilha, graças a Deus, a nossa vida brilha Altos e baixos, mas é como a nossa família Eu sou o reino a agradecer, sou o reino a agradecer O que é que tem a dizer a Ana Joyce agora que está recuperada? Olha Joyce, vais cantar comigo, vamos fazer uma música Parabéns, fofinha, por este magnífico show E eu sinto-me muito, mas muito feliz por poder fazer parte deste grande show Tudo de bom para ela, boa sorte na carreira e em tudo Sucessos, sucessos e sucessos Olha, mesmo com a chuva, não cedi, saí de casa aqui para poder estar aqui Muito obrigada a todos, a energia positiva chegou até lá longe As vossas mensagens de carinho, o vosso afeto, o vosso amor Fez com que eu estivesse aqui hoje também Um grande beijinho, é tudo para vocês Um grande beijinho, é tudo para vocês Um grande beijinho, é tudo para vocês